Então pessoal, você tem que estar limpando a gaiola, ficar cocô grudado nessas hastes. Outra coisa também que muitas pessoas fazem, eu também já fiz muito, e por isso muitas aves minhas morreram doentes, eu não sabia. Essas gaiolas quando você compra elas na loja, elas vem com esse espaço aqui, onde fica uma bandeja, se você tem essa gaiola você sabe do que eu estou falando, ela fica com uma bandeja para aparar o cocô. O problema é que o cocô vai caindo, vai se acumulando e vai dando mosca, vai dando mosca, vai dando mosquito, vai dando larva, se você não ficar trocando todo dia. E sem falar o cheiro né, o cheiro que vem ficando e sobe o cheiro e a ave ela tem contato com esse cheiro e ela acaba pegando doença. Então hoje eu não uso mais essas bandejas, essas bandejas eu tirei, eu aboli, eu aboli isso. Nem lá no viveiro, no viveiro aqui ó. Tá vendo? Eles caem direto no chão, porque quando elas caem no chão, ela automaticamente ela seca e não tem problema, e depois você lava. E você tem que estar lavando a gaiola, tá tirando o cocô, porque o problema de doença em calopsita, em qualquer ave, em qualquer animal, é contato com as fezes. Então você tem que estar tirando, limpando, não é só você pegar e colocar água e comida dentro da gaiola e deixar a calopsita lá. Não, você tem que lavar, você tem que estar limpando, tem que estar tirando o cocô. Isso aqui é cocô, ó. Tem que estar limpando, limpando. O que você não conseguir tirar, com a bucha você tira com a espátula. E o que eu uso para limpar? A água com detergente e água sanitária. E é isso aí, espero ter ajudado. Tchau, tchau.